Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, discutimos aqui as propostas 216 e 217 que estabelecem os requisitos de acesso e exercício das entidades profissionais responsáveis pelas instalações elétricas e que atuam na área dos gases combustíveis. Duas referências prévias, em primeiro lugar, consideramos positivo o trabalho de consolidação legislativa e regulamentar, é positivo para quem exerce e também para quem precisa destes profissionais para poder ter acesso a instalações elétricas e de gás. Acompanhamos a necessidade de uma regulamentação clara destas profissões que garanta controle, segurança, eficiência energética, acompanhamento de novas tecnologias, entre outros aspectos. E sabemos e consideramos que para que esta segurança seja assegurada e este controle seja assegurado é preciso também garantir que quem executa estas instalações seja tenha as habilitações necessárias, tenha acesso à formação necessária. Também temos que assegurar que as entidades responsáveis por estas inspecções são entidades isentas e rigorosas. Dito isto, há alguns aspectos que nos merecem especial atenção e eventualmente espaço para melhoria. Em primeiro lugar, para além da definição das qualificações necessárias, parece-nos importante uma referência à formação profissional contínua nestas áreas específicas, para que estes profissionais possam continuamente estar a par de novas tecnologias, de inovações tecnológicas e profissionais que possam contribuir para o melhor exercício e qualidade da sua profissão. Em segundo lugar, como referido pela Associação Nacional de Municípios, parece-nos que faz sentido que os municípios possam e devam ser envolvidos nas atividades de inspecção. Muitos destes municípios já têm posturas e regulamentos em que chamam assim a responsabilidade de inspecionar instalações de gás e de eletricidade, nomeadamente em operações de rede em vias públicas. Aqui falamos de instalações privadas, mas ainda assim parece-nos que o facto dos municípios poderem ter uma intervenção nestas instalações pode contribuir para a qualidade e para que os operadores privados não se regulem por baixo e que possa haver um estándar de rigor e de qualidade e de isenção nestas atividades. Em último lugar, tendo em conta a importância da matéria e a responsabilidade das entidades que estão envolvidas, temos muitas dúvidas em relação ao mecanismo de ferimento tácito. Basicamente o mecanismo estabelece que qualquer entidade possa fazer um pedido para exercer esta profissão, se a autoridade governamental não der uma resposta em 30 dias, o pedido é tacitamente ferido, sendo que esta entidade pode começar a exercer. Não nos parece que esta seja a melhor forma de garantir rigor e qualidade. Por algum motivo os serviços não têm capacidade para dar resposta em 30 dias e não há um controle absoluto nem uma garantia de rigor sobre as entidades que exercem estas atividades e estas inspeções. Por último dizer apenas que, sendo que a consolidação legislativa, como falava no início, que requisitos de qualificações são matérias importantes, também é importante garantir que a opção pela liberalização que vem destas diretivas europeias, a opção por uma harmonização que nem sempre respeita boas regulamentações que existem no país e às vezes acabamos por harmonizar por baixo, degradando a qualidade regulamentar que já existe. A opção pela simplificação não pode pôr em causa, e termino Sr. Presidente, não pode pôr em causa nem a qualidade do serviço prestado, nem os direitos destes trabalhadores que trabalham nestas áreas de inspeção, quer na área da eletricidade, quer nos gases combustíveis. Muito obrigada.